Estou castigando, mas estou aqui num calor que vou te contar, não é brincadeira não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos direto aos melhores momentos deste primeiro tempo de Brasil e Itália, por enquanto 0x0 pra gente preparar o coração que o segundo tempo o bicho vai pegar. Vamos lá, pelo melhor momento. No capricho do gol! Tentava sozinho o Romário, mas foi infeliz no toque de cabeça, betendo a mão do goleiro. Romário Bebeto, lá vão os baixinhos pra infelizar os italianos. Vai que é seu Bebeto, vai que é seu Bebeto, bateu, cruzado, ele bola. Partiu o Branco, bateu direto pro gol, olha a chance. Insiste, mas fica aí se o Juiz dava falta. Bate, Dunga. Bebeto, Capu, partiu, ele insistiu, linha de fundo, ele tem saúde, ele faz o cruzamento, o corre, se acaba dominando o Albertini. Partiu o Romário, vai Romário, pé direito, a bola prensada na hora do chute, o Bebeto queria o toque pra ele. Branco, ótimo toque pra Mazinho. Ajeitou bonito pra Romário, ele Bebeto arriscou, bateu. Vai no capricho, o goleiro preocupado. Partiu o Branco, pé na esquerda, bateu. Branco, amém, o Bebeto, a Liga. Aí você viu, portanto, os melhores momentos desse primeiro tempo. Você viu que a grande maioria pertenceu à seleção brasileira. Já podia até estar com um a zero na frente, pra gente respirar um pouco mais, aliviado aqui. Mas o gol vai sair no segundo tempo. Você não acha que vai, Leó Batista? Antes de você mostrar aí o seu computador tático, me diga uma coisa, Leó, como é que vai esse coração? Firme, aguentando, pronto para que está o tetra. Mas o jogo tá bom. O Brasil vai chegando bem no ataque. Vamos ver aí. Reparem nessas jogadas. Os italianos não oferecem combate a Romário. Apenas tentam fazer uma linha de impedimento. E só depois marcam a jogada em cima de Jorginho, nosso esperto lateral. Redunga mais atrás. Paramos a imagem. Reparem que são oito italianos na área, mas nenhum na marcação homem é homem. Aí o Romário, livre, cabeceia e o Palhuca defende. Galvão. Muito bem, Leó Batista. Mostrou aí a parte tática. E o tirateima? Qual é a teima que ele vai tirar agora? Eu quero tirar a teima do Palhuca. Era um gol pelo menos em cima dele no segundo tempo. Vai tirar tema do que, Leó? Olha aí. O Brasil tem a sua primeira falta para a bomba do lateral branco. Observe que o branco tomou a distância de oito metros e quarenta centímetros a bola. E correu a uma velocidade de... Vejamos. Olha aí. Dez metros horários. Aliás, dez quilômetros. O nosso computador mostra agora. A bola estava a trinta e um metros do gol de Palhuca. E o chute foi a uma velocidade de noventa e três quilômetros por hora. E o Zinho se enrolou. Galvão. Nós temos ainda alguns minutos antes do reinício do jogo no seu segundo tempo. Pelé. É hora de nós conversarmos aqui. O Brasil inteiro quer saber do Pelé. O que precisa ser feito neste segundo tempo para que o Brasil possa comemorar o título que é para campeão? Para que a gente possa gritar aqui e todo brasileiro gritar lá e a festa rasgar a madrugada deste domingo para a segunda do Brasil. O que precisa ser feito, Pelé? Olha, o Brasil está bem. Esteve um certo descanso na partida. Mas já recuperou. Nós tivemos uma bobeada na nossa defesa que quase saiu o primeiro gol da Itália. Agora, o Brasil quer olhar para você ali, olha. Eu tenho certeza, tenho certeza que o Brasil volta melhor. Esse jogo é um jogo difícil, uma equipe experiente. A única coisa que o Brasil tem que tomar cuidado é o contra-ataque. Porque eles estão deixando o Brasil vir, eles estão deixando o Brasil vir. E numa dessa pode tomar contra-ataque. Mas não mais. Eu acho que o Brasil está melhor. Agora nós temos também uma coisinha que nos preocupa. A condição física do Romário. Porque o Romário é o homem que joga ali. Mas hoje ele mostrou o que sentiu, pediu, levantou a mão para sair. E isso é importante também. Porque é um que tem sido o jogo em 10 metros, 15 metros. Mas vai que de repente, como você disse, o menino Ronaldo entra com 17 anos, surge ou não morreu. Ou o Viola, que eu pedi a Copa inteira. O Viola diz que sonhou que faz o gol do Tetra de bicicleta. Vai que ele entra e faz de bicicleta. Arnaldo, o juiz, limpeza. O juiz está bom. O bandeirinha que está preocupando. O juiz já aplicou três cartões amarelos bem aplicados. Agora, o impedimento ali, a defesa italiana faz uma linha de impedimento. Desde quando falha, e o Romário se escapar no segundo tempo, pode fazer um outro. E tem o seguinte, nós estamos fervendo aqui no calor. Os jogadores lá também, a Itália tem caído no segundo tempo. Vai sentir mais do que o Brasil, hein? Daqui a pouquinho estaremos todos juntos. Um só pensamento. O Brasil, que vem a Itália no segundo tempo. Para cima deles, é o Brasil rumo ao Tetra. Você vai agora com o Fausto Silva.